Vamos ver daqui do ícora aqui, mano, tá com o Miguelz... Não pode ir senão ter que se maquiar. Fala, rapaziada, no WhatsApp! Estou aqui com o meu amigo... Miguel, meu nome é Miguel. Não, não é Miguel, mano. Neste canal, nós chamamos ele de Migs. É batizado, batizado. O meu canal secundário foi uma homenagem a você. É, é claro, mano. É claro, é Minguels. É Minguels, porque é de Migs. Mas enfim, ó. O Minguels chegou assim com uma ideia maravilhinda para a gente gravar aqui para esse canal novo. E seria basicamente o quê? A gente vai reagir a alguns vídeos... Comer maquiagem. A gente vai reagir a vídeos engraçados das internets. E se a gente rir... O que vai acontecer, Miguel? A gente vai... Ó, exatamente. A gente vai se maquiar. Já tá ligado. A gente pegou referência. É essa aqui, mano. Ah, reset! O Disney Negro. Ela chamou minha atenção assim, achava muito bonita. Eu quero ser aqui nessa mulher aí. Quero ser muito bonita. Ela tá com 3kg de farinha de trigo na cara. Simbora. Eu adoro memes. Isso é a cara do memes. Mano, pode ser esse aqui, ó? Pode, pode, pode. Tem um conterrâneo aqui das minhas terras. Eu vi esse vídeo aí, mano. Dá medo? Ai, meu Deus. O bicho é muito bem chupar isso. Caralho. Mano, eu acho que eu sou muito fraco. É, eu sou pra caralho. Aquele ali foi terrível, mano. Mano, eu tô muito concentrado. Você é uma barata? É, uma barata. Ah, mano, esse cara vai fazer merda. Ele vai gritar, vai gritar. Mano, eu jurava que eu ia conseguir, velho. Mano, esse canal é muito bom. Ele cumpre, mas são coisas boas. Não, vamos assim, ó. A cada 3 risadas... Tá, 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 tá bom, tá bom. Tá, porque, mano, esse vídeo é 3 risadas. Ah, o cara começou, agora o cara já quer mudar a regra. Nossa senhora. Aguenta. Ah, porra, Nareba, tô no nariz. Esse filho é da puta. Esse gato tem um narizão. Ixi. Ah, Maria, deixa eu ir no banheiro limpar, porque eu acho que dessa vez, mano... Meu Deus, cara. E aí, você riu? Isso aí? Não, eu tô tomando tão suave. Oxi. Porra, lá. Meu Deus do céu. Amarelo. Ai, mano, a risada veio bem assim, ó. Eita, que é forte, viu? Ele tava carregando o putichão mesmo. Eu tô rindo, mas eu tô rindo de tio. Eu ri depois, tá? Ou a gente podia fazer o seguinte. Por quê? Eu peguei um ponto, aí tu pegou outro. Aí, quando os dois fazem um ponto... Vamos pegar um, a gente faz... A gente já faz a maquiagem. Pode ser assim, então. Acho que é mais fácil. Os caras mudando a regra de novo, boy. É, rapaz. Depois o pó. É, rapaz. Toda vez esses papos, seu. Mano, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Tá, cara. Eu já tô igual a mulher, já. Quando nós morrermos, nós vai ficar assim, ó. Meu Deus do céu. Ele faz o... Mano, tu levantou um só, velho. Round 2, vamos lá. Preparado, preparei disso. Bora. Você tá suave agora que eu tô recuperado, né? Eu tô... Mano, eu sou muito... Tá bom! Que legal. Eu ia muito fazer isso. Colocar ali do lado, tá? Isso aí, rapaziada. Esse é perfeito. Eu já vi, eu já vi. Muito obrigado. Esse é muito bom. Segura, segura. Que porra. Quem é esse cara? É aquele... O que é aquilo na janela? Não foi um risado, tá? Pessoal, não tosse. Só um tosse. Só um tosse. Suave. Meu Deus. Ah, raporra. Mano, eu ri da cara de indignação do cara, velho. Então bora, né? É o batonzinho, né? É o batonzinho. Eu vou ter que usar isso aqui. É um batom. Eu tenho um lip tint. Eu tenho uma sombra que eu vou passar no beijo. Não, mas seu beicinho já é tão vermelhinho. Por favor, dele. Nossa, que cheiro forte, velho. Será que não é esmalte, não, velho? Essa porra. Tá ligado? Meu Deus, Miguel. Meu Deus. É tipo isso, só que muito forte. Muito tarde nos meus olhos. Mano, parece que você tá sangrando, cara. É, mano, é muito vermelho essa porra. Eu tô achando que não é pra passar tanto, velho. Eu acho que é só um pouquinho, velho. Mano, o foda é que eu não tenho preto. Então o meu vai ser de outra cor, tá? Faz azul, faz azul. É meio azulado, ó. Nossa, vermelho com branco e azul. Deu tempo aí. Tá pronto? Certeza? Bora. Olha que tá ficando bonita. Mas... Nem eu conheço. Mas é Felipe. Coloca o capacete que lá vem, pedrada. O cara do meme da risada. Ah, é ele mesmo. E meu amigo Bezin, que fez uma tatuagem do César dos Planeta dos Macacos. Mano, agora que eu tô vendo, velho. É igualzinho, cara. Parece de tinta. Mano, é um dedo, mano. Olha a máquina que o cara tá fazendo, velho. E quando eu vi a semelhança da tatuagem, me pegou um pouco. Vou admitir. Ai. Olá, Sunny. Vai morder. Tá vendo? O que você tem a dizer sobre o preço do dólar que tá caindo? Foi um susto, velho. Eu também, caralho. O cachorro avançou do nada, feda. Tô suave. Tô suave. Vai quebrar o vidro. Enquanto ela não está prestando atenção, ela não vai sentir. Porra é essa, porra? Não vou rir, não rir. Eu seguro aí. É, o miguel. Quase, quase. Quase. O miguel. Porra é essa, porra? Porra é essa, porra? Escola Públicas. Vai desmontar. Meu Deus, velho. Mano. O chinelo do cara foi embora, via. Tadinho. Ei, mano, é da New Balance ainda, velho. Não sei, não mancha do chinelo não, boy. É caro? Não faz essa risada, não faz essa risada, cara. É um queixo de 7 centímetros, 8 centímetros, né? Qualquer um consegue ter um queixo desse. Boca muito boa. Uma volumosa. Que porra é essa, velho? É um empinadinho aqui em cima, não sei se ele fez rinoplastia, provavelmente sim. É o metaforando? É um cara muito vaidoso. O formato do crânio dele de míssil, não sei se isso é genético ou aconteceu um acidente que o dele era mais novo, mas é um boneco que resolve esse problema. O cara tá analisando, né? Olha lá, como é que treina ali, ó. Como é que treina? Que isso? Que porra é essa, mano? Eu já saquei esse humor, você gosta de vídeo cacetado. É, eu gosto de coisa de queda. Eu gosto de coisa assim que eu não espero, porque tem alguns vídeos que eu já vi, tá ligado? Mas eu pensei que só ia ser o bagulho da família nojenta também. O cara é simples. O cara é simples. É. Ô, bora, vamos, vamos. Eu nem vi, mano. É o rímel agora. É o rímel. Nossa, eu pego a sobrancilha, velho. Olha a minha maquiagem de princesa. Que linda. Ó, tá criando forma, tá criando forma. Mano, eu tô vendo, tô vendo. O seu tá com potencial, o seu tá com potencial. Mano, eu queria ficar mais escuro isso aqui, mas não fica, velho. Mas não dá pra fazer os fininhos. O meu vai ser uma pena de ganso que acabou de dar uma trepada e tá tudo bagunçado. Eu gostei do resultado. Nossa, agora que eu me toquei, velho, que isso aqui tá reverso. Tá indo, tá indo. Tá indo, tá indo. Eu gostei mais que o meu, mas também eu tenho o Sonic na cara e você não. Mano, eu acho que tá bom, velho. Eu acho que tá... Eu acho que tá legal. Não tá, isso é só coisa assim. Tá. Tá, então bora pro próximo. Cadê? Concentra, concentra. Meu Deus, mano. Meu Deus. Ele tá bêbado. O chute foi aquele, velho. Agora sim, hein. Vou abaixar um pouquinho. Mano. Caralho. Ganhou todas as cartas. Meu Deus, ele nunca vai conseguir. Ele nunca vai conseguir. Coitado, sapinho. Ai, mano. Pode engolir ele, matar ele. Parece muito pra vocês. Que agonia. Que agonia. Isso é nátil. Mano. Mas apareceu no outro. Apareceu. Tem um manteca repetitivo. Eu já vi aquele ali, mano. Não tava lembrando. Tá boa. Tá boa. O Ramos chega só assim. Caralho. Caralho, viado. Vai, Guadão. Tirar a cabeça e a cabeça. Ai, meu Deus. Vai bater. Porra. Porra, briga na escola. Porra, briga na escola. Ai, ó. Toma. Meu Deus, mano. Caralho. Caralho. Meu Deus, mano. O cara já era indignado, mano. O cara não isolou. E não foi do... Foi da cara do cara, velho. Caralho. Beleza. Luiz. Deixa eu analisar isso aí. Mano, olha a física do cara. O cara ficou puto. Não, vou quebrar é tudo agora, não. Travou o pé. Ai, ele fudeu. Não pode ver. Mano, segunda parte do Sainz. Vamo lá. Faz vermelho agora, né? Esse aqui? Não, tô brincando. Você acha? Que legal, que legal. Tá, vou tentar fazer mais rápido esse aqui. Porque, pelo amor de Deus, velho. Mano, eu acho que o jogo é desenhar em volta. Ah, tu faz assim, né? É, pô. É pra desenhar em volta e depois pintar... Quase parecido. Só aqui no... É, tá... É. É. É, né? É, eu não entendi não, mano. Agora que eu vi um negócio vermelho no nariz dela. Nossa, é muito ruim cheirar isso aqui, velho. Muito forte. Vai desmaiar no meio do vídeo. Vamos lá, né? Pegar umas views. Pegar umas viewsinhas. Contratados pra assustar a casa de 3 quartos. Mano, o teu tá 3 mil vezes superior ao meu. Você não tá entendendo? Realmente. Literal, eu tô fazendo agora pra fazer a maquiagem, mas do Sonic, velho. Tô passando um palhaço, mano. O último, que é só uns detalhezinhos véi e besta. Tá, mas como é que a gente vai fazer esse detalhe? O que que acontece? A gente vai fazer bem fininho as pontinhas e várias. A gente vai conseguir. A gente dá um jeito. Tá, tá, tá. O último dos últimos. Viro, viro, vai. Ah, tá. Ah, que nojo. Nossa, velho. Que nojo. Deixaram o menino da minha sala dormindo sozinho e colocaram o celular. Degraçado, mano. Olha, meu Deus. Meu Deus, moleque. Ainda não acordou. Não é então? Eita. Segura, homem. Que isso? Oxi. 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 O que? Não, muito tempo pra ir. Que isso? Que isso? O que o que? Não queria falar nada pra vocês. Mas eu me caguei. Juro. Hã? Juro, viado. Eu acho. Tá molhado? Poucaixo. Você entendeu? entendeu não volta volta escuta o desde início escuta tá tá pera a não brinca serviço não meu amigo sapo cururu ou de esse parece que eu sou tão fraco como que eu vou inventar alguma merda aqui só se eu passar tem um brilhoso aqui mano eu posso tentar passar um brilhoso claro olha bicho é criativo mesmo não tá pegando velho por causa do da sombra preta não dá só vou só passar tipo assim um pouquinho tá ficando brilhosinho agora faz um close pera qual é a cara que ela tá fazendo agora você sabe a minha mulher não 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 você sabe o que vai acontecer agora o que vai acontecer agora lembra do começo do vídeo eu acho que não está branco o suficiente a mente e topo a farol e farinha o cara vai fazer um bolo na cara dele mano eu botei esse aqui eu não sei se vai dar certo velho 3 2 1 vai nossa tá tão real nossa olha o meu nariz velho rapaziada deixa o like colem lá no canal do mingue se inscreva no canal dele vai ter um vídeo vai ter um vídeo vai ter um vídeo desse que a gente vai gravar a gente parece deixa o like deixa o like um 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 um